Fala galera, começando um bate-papo aqui com o Rodrigo, capitão do Magnus. Começar com umas perguntas que a gente já recebeu aqui do pessoal da Liga. Queria que você falasse como você começou a carreira, o local. Fala galera, é um prazer estar falando com vocês. Comecei a carreira desde cedo no Boralim Campinas. Tinha fruto de sal na época, o time de Campinas e Boralim, né? E aí eu comecei até 15 anos lá, junto com o campo. Depois eu fui dispensado da categoria de base do Guarani. Aí eu tentei mais um tempo e depois eu comecei a trabalhar na Espeitoria de Contabilidade e jogar na equipe do esporte para o Puro do Gato e Campinas também. Que era uma equipe amadora ainda, mas disputava a federação. Mas nenhum atleta recebia, nada. Hoje o Puro do Gato já tem uma estrutura muito melhor. Os atletas vivem disso lá. É um time já respeitado aqui no estado de São Paulo. E aí eu fui vice-artilheiro do Sub-20. E foi bem quando teve aquela transição de mais um ano o cara ficar no juvenil do que subir para o adulto. E aí eu fui para o Aracatuba, fiquei seis meses em Aracatuba. Depois dois anos e meio em Santa Fé do Sul. Até a minha chegada através do Rudiviera em Carlos Barbosa, onde eu fiquei sete anos. E de lá eu vim para cá, para Sorocaba, onde eu estou há seis anos. Queria que você falasse então, já que você citou Sorocaba, o Magnus, esses seis anos aqui. Como que foi para você começar um projeto do zero e chegar onde o Magnus já chegou com o trim mundial, conquista de Liga e Libertadores. Foi um projeto muito audacioso. Acho que eu e você, Gui, que estamos aqui desde o começo, junto com o Reinado, com o Ricardinho, com o presidente Felipe. E a gente sabia que ia ser complicado e foi ainda mais no primeiro ano, já que a nossa arena teve um problema no final da sua construção. A gente teve que jogar o primeiro ano tudo em Paulínia. Depois a gente teve que fazer uma arena diferente. Depois a gente teve que ir para Itapetining e agora sim a gente está na nossa casa. Mas um projeto que era para começar a ganhar, dar frutos depois de dois, três anos. Logo no primeiro ano deu frutos. A gente já foi campeão da Liga no primeiro ano de existência do time. Depois a gente foi conseguindo ganhar Libertadores. Agora é tricampeão mundial. Vou lembrar que a gente joga mundial porque a gente tem vaga, porque a gente é atual campeão. Então no futsal, o atual campeão tem vaga para o próximo campeonato. Então a gente vai estar lá no ano que vem mesmo se a gente não ganhar nada. Então a gente já vai estar lá. Para lembrar para o pessoal que tem muita gente que questiona porque o Magnus está lá. Então o Magnus ganhou a Liga, ganhou Libertadores e chegou no mundial. Foi campeão no mundial, automaticamente você tem vaga para o outro ano. Então é um projeto que com certeza com o nosso patrocinador, a Magnus agora, que começou com a Brasil Quirinha e agora é a Magnus. A gente tem tudo para ser um projeto muito grande, igual o Carlos Barbosa, igual o João Ville, porque é um patrocinador que gostou, que ama o esporte e está pensando cada vez mais em crescer dentro da modalidade. Eu queria que você falasse também os seus principais títulos da carreira, qual é a última na hora da seleção. É, tanto em Carlos Barbosa quanto aqui eu ganhei todos os títulos possíveis como atleta. Seleção Brasileira também consegui ganhar todos os títulos possíveis. A gente fica feliz, né? Estou com 35 anos, sonhando e trabalhando para ter uma chance no próximo mundial. Está em alto rendimento para quem sabe eu estar na lista do Marquinhos e da Comissão Técnica. Então o próximo título é sempre mais importante. O nosso próximo título agora é a Liga Nacional. A gente vai ter uma batalha muito grande com o Campo Mourão. Então a gente espera chegar novamente entre os quatro. Uma pergunta que veio aqui do torcedor, o Jair Carga. O que você pensa sobre o aproveitamento da base no ponto São, como você vê, esse trabalho sendo feito pelas equipes? É, hoje nós temos uma base muito forte, uma base que é contratada, o nosso time investe isso na base, dá um alojamento, dá um apartamento, moradia, traz o cara, faz tudo para os meninos da base. É importante, mas a gente tem que dar um pouquinho mais de valor para, porque assim, o clube fica vendido às vezes, né? A base vem, um atleta aparece, outro clube vai, leva, o empresário leva ele embora. A base hoje está muito na mão de empresários, isso é bom para o atleta, porque uma negociação, um futuro melhor. A gente também tem que viver um pouquinho mais para a base do clube, porque um cara vem, cresceu tudo a base, está estourando na base. Aí vem outro time, paga um pouco mais, leva, troca de mil, dois mil reais. Então, acho que tem que ver um meio termo aí para tanto os clubes, quanto os empresários aí que estão entrando no mercado muito forte agora. Acho que a maioria dos jogadores tem empresário, no futsal isso é muito legal, dá uma credibilidade muito grande. Legal. Agora falando aqui sobre clubes, seleção, qual que é a diferença de atuar pelo clube e na seleção defender o Brasil fora do país? Ah, acho que a diferença mais nítida é que seleção brasileira todo mundo torce por você, né? E você defender a sua nação, sua pata, estou há 10 anos na seleção brasileira, é muito difícil você chegar na seleção brasileira e permanecer, né? Então, você só chega na seleção brasileira graças ao seu clube. Então, você tem que trabalhar diariamente no seu clube, trabalhar muito forte, tá sempre em evidência, tá sempre chegando, tentando conquistar títulos, que aí sim você tá mais próximo da seleção brasileira. Mas é sempre uma grande felicidade estar na seleção brasileira, mas quem paga o meu salário, quem mantém é o clube, né? Então, eu fico muito feliz de estar num clube grande, estar num clube que me dá uma boa chance de estar na seleção brasileira. E vocês falaram em chance em seleção, uma copa chegando, o que você falasse desse momento da seleção brasileira hoje? É, a seleção brasileira, todo mundo sabe, ela vive um momento de dificuldade, porém parece que a gente achou uma luz no fim do túnel aí, a gente não, né? A seleção parece que tá no caminho certo, agora em janeiro tem uma eliminatórias. A gente, tanto os atletas como a comissão técnica, a gente não tá pensando num momento do que acontece. A gente tá chegando lá, tá colocando a nossa cara tapa, tanto o Marquinho, a comissão técnica, nós atletas, a gente tá indo com o peito aberto pra gente fazer um grande eliminatório, conseguir o máximo possível se juntar aí, pra que quando o Marquinho escolher os 14 guerreiros que vão pra próxima copa, a gente não tem desculpa nenhuma. A gente ir lá e fazer com que a seleção brasileira volte ao topo do mundo. Legal. E queria que você falasse também essa disputa da Copa do Mundo pela seleção brasileira, que você vai pra sua terceira Copa do Mundo, já conquistou uma. Queria que você falasse sobre esse momento da conquista, como que é estar lá dentro defendendo o Brasil numa final, o quanto isso é importante pra carreira no jogador e como lidar com essa pressão. É, a primeira Copa do Mundo, a gente tava na Colômbia, eu cheguei na seleção em 2011 e fui pro Mundial em 2012. Foi tudo muito rápido pra mim, mas vivia um grande momento, né, artilheiro da Liga, artilheiro da Liga no outro ano, eu tive essa oportunidade com o Pipoca, com o Vander e com o Reinaldo, com a comissão técnica. Foi uma sensação maravilhosa, você tá numa final de Copa do Mundo, acho que pra qualquer atleta do mundo, é uma adrenalina fora do comum, qualquer jogo de Copa do Mundo, a sua concentração, você não pode errar, não interessa a seleção que for, se você errar, você tá fora. Foi assim no outro Mundial na Colômbia, a gente saiu muito cedo, todo mundo fala, saiu muito cedo, né, a gente saiu pra uma grande seleção, que é a seleção do Irã. Então, a gente, e desde quando eu saí pra esse Mundial, eu coloquei na minha cabeça que eu ia trabalhar muito pra tentar ter outra chance que eu tô no Mundial. A gente sabe que tá muito próximo disso, mas a gente tem que trabalhar muito firme no clube, tá sempre bem preparado pra gente, quem sabe, tá nessa lista do Marquinhos. Legal, tem uma pergunta aqui do Alex Scheller, perguntando se você pretende voltar pra CBF, mas se não quiser responder, pode relembrar os tempos da CBF, tudo que você passou por lá, foi bom, a gente vai soltar a seleção brasileira. Eu tenho um carinho muito grande com o Carlos Barbosa, falecido Rudi Vieira, que me levou pra lá, foi quem abriu as portas de jogar uma Liga Nacional, ele tava num grande clube, eu lembro que quando ele ligou pra mim, ele ligou pra mim num orelhão em Santa Fé do Sul, que eu não tinha celular ainda, ele ligou num orelhão e falou, ó, aqui é o Rudi Vieira de Carlos Barbosa, Carlos Barbosa tinha acabado de ser campeão da Liga em 2006, e quando ele falou isso, eu não queria saber quanto eu ia ganhar, nada, eu peguei e falei, manda as fichas que eu tô indo embora, é o sonho da minha vida jogar uma, tá no time grande, jogar uma Liga Nacional, e minha entrada, minha chegada já foi conturbada, primeiro ano a gente não conseguiu ganhar nada, aí no segundo ano sim, eu fui me firmando, 2008, 2009, aí a gente triplice coroa 2009, campeão da Liga, aí eu fiz meu nome e cheguei na seleção, graças a Carlos Barbosa, cheguei na seleção brasileira, então eu tenho muito carinho, muito respeito, e o que eu falo, né, a gente vive num mundo de esporte, num mundo assim, que é por empresários, e eu tenho um respeito e um carinho, eu sei que tem o respeito também, pelo Clóvis Tramontino, não precisa falar nada sobre ele, pelo Paludo, que é um outro cara que é fantástico, o Carlos Barbosa, então eu tenho muito orgulho de ter essas pessoas como amigas, como que eu posso pedir um favor que com certeza eu vou ter. Bacana, porque, ó, outra pergunta do Jean-Carlo, por que não temos treinadores estrangeiros trabalhando no Brasil, o que você acha sobre isso, e se você tem treinadores que você trabalhou com que considera importante na sua carreira? É, todo treinador, você tem que puxar alguma coisa dele, né, eu trabalhei com grandes treinadores, um treinador que gostava de bola parada, gostava de um treinador que era muita marcação, um treinador que gostava de ataque, então cada treinador, o atleta tem que tirar aquilo de bom do treinador, né, nem os atletas são sempre complicados, esse treinador é isso, treinador é aquilo, mas não, você tem que ver o lado positivo, você tem que se reinventar, você tem que se adaptar, mostrar o seu lado também, se você não concorda com alguma coisa, mostrar para ele, mas não adianta falar, você tem que mostrar o caminho também. Então, eu acho que eu trabalhei com grandes treinadores, todos me ensinaram alguma coisa sobre não ter treinadores estrangeiros no Brasil, eu nunca parei para pensar nisso, porque eu penso que o Futebol Sal aqui no Brasil tem grandes treinadores, agora uma nova safra vindo aí, o nosso treinador Ricardinho aí, conquistando, chegando, é um futsal diferente aqui no Brasil, totalmente diferente da Europa, muito mais competitivo, então não vejo, acho que o mercado nacional é muito forte, acho que eu fico feliz de treinadores aqui do Brasil tendo trabalho fora, no exterior. Legal, pergunta do Thiago Rodrigues, qual a sua maior inspiração no seu futebol no futsal? Ah, eu sempre acompanhei muito isso daí, no futsal, desde novo, vivia nas paves em São Paulo, na minha posição seria o Schumacher, quem é que foi um cara, depois eu trabalhei com o Vinícius, trabalhei com o Gabriel, trabalhei com o Falcão, então, todo você tira alguma coisa, algum aprendizado e acho que o maior legado foi conseguir jogar no time do Falcão, conquistar todos os títulos possíveis com ele, que é um cara que é o ícone do esporte. Falando agora da sua posição de fixo, como é ser goleador, sendo um fixo, são poucos que conseguem atingir sua marca de artilharia de liga, de melhor, já foi eleito melhor da liga, como que é isso? Ah, eu fico feliz, né, minha característica finalização, tanto o Carlos Barbosa aqui, em Santa Fe, eu sempre fui um atleta que fiz muitos gols, isso passa por bola parada, isso passa por você dar essa atenção pra bola parada, você arrumar um espaço de finalizar, muito treinamento, e é um cara que eu tô sempre me reinventando, né, agora com o Ricardo também eu tô chegando mais, então tem que me reinventar a cada ano, porque as pessoas, tanto que eu tô jogando, as pessoas acabam tirando a minha característica e eu tenho que dar um jeito de finalizar, né, então eu fico feliz, tô mais uma vez aí no topo da artilharia, mas pra mim, artilharia é uma consequência, né, o que eu falo, time sendo campeão, os títulos individuais provavelmente aparecem, né, não adianta você ter um título individual e o time não ser campeão que você não vai ficar marcado. Uma pergunta do pessoal da Liga Nacional, você já pensou em jogar um clube no exterior durante a sua carreira? Eu já pensei, mas nunca tive uma proposta oficial disso, nunca tive uma proposta que me levasse pra isso, nem proposta eu tive, né, sempre cogitações, mas graças a Deus eu fui feliz, sou feliz aqui no Brasil, então tenho que só agradecer os clubes que me fizeram que eu permanecesse no país. A pergunta é do Breno, que jogou aqui no Sub-20, o que você acha sobre o futebol e o nosso esporte olímpico? Ah, isso é uma... envolve muita coisa, a gente sabe disso, pra o futebol ser olímpico, ele vai ter que se deixar de ser da FIFA, a gente vai perder esse mundial de 4 em 4 anos, que é um charme que para o voo na hora que vem, vai ter um, dois meses aí que o futebol vai parar todo mundo vai estar voltado pra nós, né. Envolve muito isso, envolve agora as delegações tendo que, as seleções tendo que ser de CBF, então tanto a liga agora, daqui a pouco vai ter que mudar, quem vai ter que administrar CBF, então envolve muita coisa, então a gente tá muito longe disso, a gente tem que focar no que a gente tem pra tentar crescer ainda mais no esporte. Uma pergunta aqui do Fagner Santos, o melhor pivô que você já enfrentou? Ah, já tive muitas batalhas aí, né, é difícil, né, em Indião, já marquei o Indião quando ele tava na Umbra, tanto o Lenísio, o Matador que ele é, o Vander Carioca, quantas batalhas a gente fez, eu e o Vander, o Simi, que é um craque também, então todos os pivôs são pivôs que a gente pega e marca muito bem, a gente tem que estudar muito bem, são pivôs complicados, agora queira sim, queira não, pô, a gente fala, a gente fala, a gente tem que ver vídeos, todos os pivôs possíveis, tanto na Liga Paulista, porque tá vindo uma arremessa muito grande, o próprio Fabinho aí, que tá agora no Campo Morão, já jogou aqui em São Paulo, agora tá vivendo um grande momento, então são grandes jogadores, que eu brinco, né, a gente desarma 30 bolas do pivô, aquela que o pivô vira gol, quem fica marcado é o pivô que vira o beck e o culpado é o beck. Uma pergunta do Rodrigo Novato, se você vai continuar um ano um ano, se vai com Sorocaba no ano que vem? É, a gente também negociações aí com o nosso presidente aí, a gente sabe que agora é o momento de ter foco total no mata-mata, mas a gente tem o sonho de permanecer em Sorocaba aí por um bom tempo. E Gomes Silva perguntando, pretende jogar até quantos anos? Ah, isso daí eu não parei pra pensar, tô com 35 ainda, tem mais um pouquinho aí de lenha pra queimar ainda. Pergunta do Diego Nunes, qual o melhor goleiro da atualidade jogando no Brasil? É, isso é complicado, né, o Thiago é um grande goleiro, o Thiago estava com o nosso ano passado, mas sim, todos os goleiros que estão chegando nesse mata-mata aí, são goleiros, o nosso goleiro foi o melhor goleiro do Mundial, então tem grandes goleiros o Brasil, o Guita que está jogando fora, então a gente e o David que a gente vai enfrentar, o Johnny que é um grande goleiro, o Gian e o Carlos Barbosa, então o Brasil é uma posição que está bem servida aí, é goleiro. Falando agora do confronto Magnus e Campo Moral, qual que é a expectativa pra disputa desse jogo no sábado às 13 horas e como que você acha que o Magnus vem pra esse jogo? Ah, a expectativa é muito grande, nosso time vem forte, vem confiante, a gente sabe da batalha que vai ser, vai ser um jogo bem difícil, Campo Moral, apesar de ser uma equipe iniciante na liga, tem jogadores que já são, que tem rodagem, o Vini, o Vivo, o próprio Fabinho que eu falei, o David, então tem grandes jogadores que já defenderam grandes clubes também, sabem jogar esse time de jogo, né, então a gente tem que ter muito controle emocional, vai ser um jogo bem complicado, mas a gente tem que fazer o fator casa prevalecer e a gente passar de fase. Uma pergunta aqui do Felipe, Paulo, qual o time mais difícil que você já enfrentou, assim, vamos lembrar por elenco aí? Ah, eu enfrentei quando eu cheguei em Carlos Barbosa, a gente enfrentou aquele intervio que era cinco vezes campeão do mundo, né, seis vezes, né. Era, o goleiro era o Amado, Schumacher, depois entrava o Cício, aí tinha o Gabriel, era o Marquinhos, era o Betão, era o Ortiz, então, depois veio o Neto nesse time também do Interville, então era um time extremamente complicado, depois teve a Malvi também na época do Falcão, Leniso, Leco, Chico, Valdim, Thiago, que era extremamente complicado jogar, mas já teve grandes times que a gente teve o prazer de enfrentar. Uma pergunta aqui, Etienne Gomes, ainda pensa jogar fora do país, caso essa proposta que você falou que nunca chegou, se chegasse agora, se você consideraria jogar fora do país, ainda é um sonho pra você? Não, eu não tenho esse sonho, eu fico feliz que hoje, sem sair do Brasil, e somente pela seleção brasileira, as pessoas formam e reconhecem, me respeitam, acho que são poucos atletas que conseguem isso, hoje eu tenho respeito pelo pessoal da Espanha, tenho respeito pelo pessoal da Rússia, são pessoas que onde eu vou com a seleção, me cumprimento, me chamo pelo nome, gostam de me ver jogar, tem alguns seguidores com isso. Então, são poucos atletas que dentro do seu país, sem fora, conseguiu ser reconhecido, então eu fico feliz, acho que esse sonho eu vou deixar uma molecada aí, né, estou com 35, os caras querem pessoas novas aí, então eu prefiro permanecer no meu país. Uma pergunta aqui do pessoal da Liga, como que é disputar a Liga Nacional e como que você vê o desenvolvimento da Liga e a visibilidade dos atletas? Ah, a Liga Nacional, pra mim, é a maior liga que tem de futsal, são equipes que, qualquer equipe que está entre os oito aí agora pode ser campeã, não são times que já carimbados aí, você vai com outra Liga aí, são sempre três times, o título não vai sair dali, pode mudar, é extremamente difícil, você vai jogar qualquer quadra aí do Brasil, a gente pra roubar um ponto fora de casa é sempre complicado. Então, a Liga tá muito bem estruturada, os times estão se estruturando, esse ano, esse negócio do YouTube, eu achei que foi muito legal, o jogo passar pro mundo todo, acho que a visibilidade aumentou ainda mais pro atleta. Falta muita coisa pra gente melhorar, a gente, às vezes a gente, a Liga pega algumas coisinhas que eu não consigo entender, julgamento de jogador que comemora gol, fico louco, o cara comemora gol, o mais difícil que tem é fazer um gol no Sport, o cara como o Léozinho comemorou porque ele tirou a camisa e foi julgado porque provocou. Cara, a gente vai fora, a gente escuta a torcida xingar e a gente responde, a gente não sei o que lá, a gente não tem que dar exemplo de nada, a gente tem que jogar a bola, entendeu? Então, acho assim, a gente tem que parar de ver coisinhas pequenininhas pra deixar nosso esporte ainda mais gostoso, tá muito chato, tá muito chato o esporte, não pode falar uma coisa, não pode falar outra coisa, que acha que é provocar, antigamente os caras falavam vou jogar lá não sei aonde, vou fazer um gol, hoje se você falar isso, você é chato, você é autoritário, você é não sei o que, então a gente tem que botar um pouquinho a alegria do futsal, as provocações é legal pra caramba, vende o jogo, vende o jogo, gente, o que o UFC faz? Bota dois caras, que um fica brigando, a luta toda com o cara, acaba uma luta, o cara dá a mão, vai embora pra casa, a gente tem que vender um pouquinho melhor o esporte, parar de ir, esses picuinhas bobinhas aí. Pergunta do Jorge Fernando, qual seria a sua final dos sonhos na LMF, que você gostaria de, algum time que você gostaria de enfrentar e se você quiser relembrar alguma outra final histórica, você, ele contra grandes equipes? Ah, eu quero estar com final, contra quem for, aí não tem problema nenhum, qualquer um vai ser legal pra caramba. Uma final que ficou marcada, histórica, acho que são duas, as duas finais da liga aí que, a nossa aqui com a Brasil Queria, o primeiro ano da Brasil Queria, a gente virou de 3x1 tendo que virar uma prorrogação, a gente virou no goleiro linha, então a gente mostrou uma força muito grande mentalmente, primeiro ano do time, fora de casa, foi muito difícil, mas foi espetacular e a final da liga de 2009, que foi em Jaraguá do Sul, que tinha mais de 10 mil pessoas, tanto Jaraguá quanto Carlos Barbosa eram o atual, eram tricampeões da liga, ia ser o primeiro tetra e o Carlos Barbosa conseguiu na prorrogação esse título aí que deu a trilha psicológica do Carlos Barbosa em 2009. Bom, na pergunta do Gui Souza, qual foi a final mais difícil, se vocês tiverem que usar mais o psicológico, manter mais a cabeça no lugar, do que parte tática ou melhorar Eu acho que foi essa final nossa, eu acho que foi essa final nossa aqui com o Brasil Queria em 2014, porque a gente saiu perder uma prorrogação e a gente estava dois gols atrás de uma prorrogação e a gente teve que ter muita confiança e acreditar no nosso trabalho para conseguir o título. Pergunta do Giovanni Silva, como leva a resenha com a sua cidade de adversários, você que sempre jogando fora de casa chama a atenção por seu intermissão? Não, eu não tenho problema nenhum, acho legal, eu bato foto, eu saio, demoro para sair da quadra, tanto se eu perco ou se eu ganho, não tem problema nenhum, às vezes as pessoas passam um pouquinho do limite, mas não tem problema, acho que a paixão do futsal é isso, você não colocar a mão no cara e você não fizer nada sobre isso, você está na pilha, está na empolgação, futebol, futsal é apaixonante por causa disso, o cara perde um pouquinho o limite, a toada, mas não tem problema, o ginásio estando lotado para assistir o nosso time, para estando lá, é sempre um sonho, eu ver ginásio lotado, não interessa se é a meu favor ou contra, é um prazer muito grande ver família indo, as filhas para entrar no jogo, as pessoas estão indo lá para te ver, as pessoas estão indo lá para ver um jogo e você faz parte desse espetáculo. Pergunta do Gabriel Neumann, como você vê a campanha surpreendente do Campo Mourão na Liga Nacional no primeiro ano, você que já passou por isso, aqui no segundo ano, chegou nas quartas de final. Como eu falei, tem grandes jogadores lá, o Campo Mourão fez uma excelente liga, é muito difícil jogar na casa deles, o fator casa foi muito forte para eles nessa liga toda, é sempre difícil roubar um ponto lá, e tem um grande treinador que a gente sabe, aqui de São Paulo, ele começou aqui em Baratinguetá, a gente já conhece o trabalho dele, o Alemão está fazendo um grande trabalho lá, tem um grande goleiro, então eles contrataram muito bem, tem grandes jogadores, acostumado a decidir, a camisa que é nova, mas tem grandes jogadores lá que estão prontos para qualquer momento do jogo, então é um grande time, eu espero que continue e aumente aí o seu investimento e cada vez mais chegue nas competições. Uma pergunta do Jean Douglas, mas tem muito fã do Pato aqui, do Pato Futsal, o que você falasse, como que é jogar lá em Pato, que ficou marcado pelas últimas disputas lá? É, jogar quatro patas é sempre bom, eu provoco, eles me provocam, a gente tem que lembrar que em 2016, acho que 2017, o Pato estava começando a voltar, nós pegamos o ônibus, vamos até em Pato fazer um mistoso, acho que poucas pessoas lembram disso, e eles estavam precisando de um time grande lá, e a gente foi lá, com a Magna, a gente foi lá, fez um mistoso, acho que foi um a um jogo lá, a gente foi lá para eles arrecadarem, para dar uma mexida no esporte, e daí em diante eles fizeram um grande ano no passado, com grandes jogadores, a torcida lá prevaleceu, a torcida foi, lotou o ginásio, costumam brincar, a torcida lota, faz pressão, em qualquer lugar a gente tem pressão, em qualquer lugar, mas dentro da quatro linhas ninguém entra lá, mas é sempre bom jogar em Pato, eles brincam que eu nunca ganhei lá, é verdade, faz um ano só que eu nunca ganhei lá, daqui a pouco eu vou ganhar lá uma vez, mas vai ser legal, é legal, é sempre bom estar lá, tem alguns que passam do limite, por algumas coisas que falam, mas a maioria está indo lá para ver o jogo. Legal, a pergunta do Afonso Cardoso, a gente respondeu isso no começo da live, seria legal falar de novo como você começou, com que idade, como foi esse começo no Futsal? É, comecei desde os seis anos, depois rápido aí, até 15 eu fui junto com o campo, fui mandado embora do campo, fiquei no escritório de contabilidade, e nos 20 anos mesmo eu comecei a viver do Futsal com 20 anos, porque eu larguei meu trabalho, fui viver de receber um salário para viver do esporte, então, Caim, a dica é essa daí, antes de tarde do que nunca, com 20 anos eu comecei a viver do esporte. Tem um pessoal aqui perguntando do Falcão, como foi atuar do lado dele durante todos esses cinco anos? É, o Falcão, quando eu cheguei em Santa Fé do Sul, a gente teve uma final em Uberá, ele com a Malve, nossa, que Santa Fé do Sul, é uma super liga ainda, e, pô, jogar contra ele foi demais, aí depois jogar no time grande, Carlos Barbosa contra ele aí, você tendo mais chance de ganhar, foi mais legal ainda, e aí desde 2011 a gente tinha aquele negócio, na época do Santos, quase que eu fui para o Santos, aí não deu certo, permaneci em Carlos Barbosa, e foi em 2003 que ele me ligou no meio do ano e falou, ó, estou chegando num projeto novo e eu preciso de você junto comigo, e aí eu falei, ó, então a gente está junto, já estava há sete anos em Carlos Barbosa, queria novos desafios, e para mim foi o maior sonho da minha vida, jogar ao lado dele, ele ser meu amigo, e, pô, esse projeto aí agora como atleta só eu, só restou eu como atleta, o Ricardo, em nossa comissão técnica, com você que está por trás aí, que restou também, então eu estou há seis anos, eu sou o pai dessa criança junto com vocês. Perguntando o Vitor Duarte, como que é lidar com a... sendo considerado por muitos torcedores, amantes do futsal, um dos melhores jogadores do país, e uma referência também dentro de quadra, como que é lidar com isso? É, eu fico feliz, né, eu fico feliz porque a gente sabe que é difícil, as pessoas que jogam contra têm um pensamento diferente do que as pessoas que trabalham comigo, quem joga contra vê aquele Rodrigo competitivo, que briga, que fala, que conversa, que quer ganhar de qualquer custo, mas sempre sendo leal, e o cara que trabalha comigo que vê que eu ajudo ele, que eu vejo que eu ajudo a base, um cara que é extremamente de grupo, que pensa em todos aqui no time, então eu fico feliz isso aí, cara, é deixar marcado isso. As pessoas hoje aqui em Sorocaba me chamam de capitão, onde eu vou, os caras é o capitão, vamos tirar uma foto, então eu fico feliz por deixar minha marca no esporte. Pergunta aqui da Liga Nacional, do pessoal da Liga, que mensagem você deixa para os jovens que estão iniciando a carreira? Você já deixou uma dica ali um pouco antes, mas que mensagem você pode deixar para quem está querendo começar, principalmente no futsal, que os salários não são milionários como no futebol, mas é um esporte tão ou mais apaixonante que o futebol. É, que eu costumo brincar, né? A molecada que está vindo, tem que estar preparada para ter 90% de tristeza e 10% de alegria, só que os 10% vão superar os 90% quando você conquistar um título, quando você estiver no time grande. Então vai estar pronto para isso. O ônibus, eu brinco que vai passar uma vez, tem que estar preparado, tem que estar sempre treinando, escutar o seu treinador, às vezes você vai falar que não está de acordo, mas escutar, principalmente quem é da base, respeitar o seu treinador, e que a hora vai chegar. Se você estiver preparado, com certeza alguém vai estar vendo, o esporte é muito grande, mas poucos conseguem vencer nessa modalidade, é muito difícil. Então você tem que lutar com unhas e dentes aí para, se você chegar, permanecer é mais difícil ainda, saibam disso. Pergunta do Rogério Oliveira, o que você acha que precisa melhorar na mídia brasileira, nessa questão de tanto de transmissão, eu sei que você tem uma opinião sobre isso, e como de cobertura diária do futsal também. É, assim, a gente tem nossa cobertura aqui, na nossa região, porque você vai atrás, você briga por isso, porque você, o nosso assessor de imprensa, o Guia aqui, ele é um cara monstruoso, nossa página é uma das maiores de futsal do mundo, então a gente luta por isso, o nosso presidente também é um, entre aspas, que eu vou falar, é marqueteiro, sabe disso, como poucos, ele tem uma empresa disso, então a gente tem que dar mais valor para isso, a gente tem que dar mais valor para o atleta, a gente tem que tentar colocar o atleta na televisão, tentar colocar o atleta em entrevistas, em debates. Pô, imagina que legal se você tivesse um debate entre eu e um cara do Campo Morão, entendeu? Vamos conversar, vamos jogar papo fora. Então, acho que seria muito legal isso daí. A TV, eu tenho uma briga intensa com isso daí, não é briga, é assim, a TV, os clubes também tem que ver até que ponto que vale, a gente, a TV é fundamental para nós, a TV que fez você ser conhecido, mas os clubes também tem que, se o jogo não passar na TV, tem que transmitir o jogo, essa do YouTube aí, eu fui um dos caras aqui e falei, pô, legal pra caramba, tem que ter mesmo, todos os jogos transmitidos, cara, você imagina em ter uma plataforma nossa com todos os jogos, o cara existe o jogo que ele quer. Agora a TV viu também, a TV não é boba, a TV viu que está mexendo, todos os jogos são transmitidos, então é legal pra caramba, a gente tem que saber que o nosso esporte é forte, nosso esporte dá muita visibilidade, uma das maiores audiências aí da Sport TV, que é o canal fechado, pode ter certeza que é do futsal, afinal Santos e Carlos Barbosa explodiu a audiência, foi uma das maiores audiências do canal fechado, então a gente tem que dar muito valor nisso, a gente tem que dar valor pra TV também, graças a quem sabe um sonho aí, não muito longe, uma TV aberta abre, a própria Globo abre pra nós aí, dá um espaço, nem se for a final, eu acho que a gente tem muita coisa pra crescer ainda. Uma pergunta aqui do pessoal da Liga Nacional, sobre o seu treinador o Ricardinho, que jogou com você durante três anos, eles conquistaram tudo juntos, como que é a relação agora com ele desse lado de treinador e você, jogador e capitão do time? Ah, é legal, o Ricardo, a gente antes aprontava junto na concentração, agora a gente não pode mais fazer isso, não pode nem chegar mais perto disso, mas é legal, o Ricardo soube muito bem fazer esse caminho de passar de jogador pra treinador, a nossa comissão técnica ajudou muito ele, tantos líderes da equipe também souberam fazer essa diferença, a gente sabe que algumas coisas mudam e é lógico, tem que mudar mesmo, hoje o Ricardo é nosso treinador, ele era um atleta como nós, mas a gente soube muito bem fazer essa moldura aí pra que hoje, pô, todo mundo dá risada, a gente brinca junto, acho que é um dos únicos times do Brasil aqui, que eu vou falar aqui é uma coisa muito séria, é o único time do Brasil que não tem um grupo de jogadores e um grupo de comissão técnica no aplicativo, a gente é tudo o mesmo grupo, então se a gente tiver que fazer uma palhaçada com o treinador, a gente faz, com o supervisor, a gente faz, se o treinador quiser fazer, então é uma revelação que eu vou fazer pra vocês, pode ser que alguns gostem, outros não, mas acho que é legal pra caramba isso, todo mundo que você fala, tem um grupo de jogadores e um grupo da comissão técnica, a comissão técnica, lógico que tem um grupo delas, daí não tem como tirar, mas os jogadores estão tudo lá e eu acho que é legal pra caramba isso daí. O Daron Santos falando que considera você o Pelé das Quadras, é muito seu fã, do Ader Lima, ele é um pivô, perguntando se consegue teste aqui, queria que você falasse sobre esse projeto do Sub-20 aqui, que saiu de uma peneira de mais de mil atletas, e passou durante uma temporada inteira no ano passado sem conhecer a derrota. É, então, é um projeto novo, isso daí, acho que tem dois anos, é um projeto novo, esse aqui é o segundo ano esse? Terceiro. Terceiro ano. E saiu de uma peneira, nosso time fez uma peneira a mais de mil inscritos, foi legal pra caramba, foi até difícil pro pessoal, pro Ricardo, que tava junto com o Dobrão, pra pegar a base, e foi legal pra caramba, nosso time fez um bom campeonato, depois sim, começou a investir um pouco mais, e aí você viu o Leozinho, o Leozinho saiu dessa peneira, o Leozinho hoje é uma das revelações da Liga Nacional esse ano, então vale, vale a pena, vale a pena abrir a chance pros atletas aí, a gente sabe que é difícil, mas nosso time aí fez um caminho legal aí. Pergunta do Jean Douglas, ele tá perguntando aqui se você acha que falta a vontade dos clubes se unirem em prol da modalidade, ou você vê que o problema não é nem muito esse, falta outro tipo de apoio pro futsal crescer ainda mais? É, a Liga é independente, tem tanta coisa aí que a gente dá pra gente crescer, eu já falei, a gente quer crescer, quer ser igual ao NBA, vai ser difícil, mas uma coisa que eu acho legal é que eu vou dar uma dica pro pessoal da Liga Nacional aí, eu já falei com o nosso presidente, eu vou falar pra vocês todos aí, ó, cada quadra tem sua cor do time, pô, só vende o meio, vende as duas áreas aí pra ter o dinheiro, cada quadra, quando o cara bateu o olho naquela quadra, ela vai falar, pô, aquela quadra é em Sorocaba, imagina essa quadra preta e amarela, ah, vou jogar lá em Joinville, a quadra é vermelha e azul, quando o cara bateu o olho na televisão, o cara já vai saber onde que é o jogo, eu acho que seria legal pra caramba, a gente mudar, hoje a NBA tá assim, tem uma quadra cinza na NBA hoje, legal pra caramba, então a gente vende aí o meio da quadra, as duas lá das duas horas, e cada um tem o seu padrão, cada um vender ali o que pode vender pra comercializar, que também acho que é muito justo pros clubes, né? Criação de novos espaços pra venda também, é claro, o padrão não se resume só em centro e área, não, outras áreas, o pessoal fala assim, pô, tem time que tem muito patrocinador na camisa, eu tava assistindo o vôlei ontem, o vôlei também é lotado, e o vôlei tem pago salários astronômicos, então se a gente quiser colocar todos os patrocínios, aí vamos arrumar lugar, a gente tem que crescer, se tem empresa querendo entrar no nosso esporte, tem que deixar entrar. Como, queria que você falasse um pouco mais sobre esse confronto contra o Campo Morão, e as aspirações do Magnus, né, pra esse fim de temporada. A gente sonha em chegar na decisão da Liga Nacional, e tem mais a Liga Paulista, mas a gente sabe que a Liga Nacional é o nosso carro-chefe agora, agora a gente tem que conquistar, cada jogo pela Liga Nacional tem que conquistar mais dois, né, então é uma final, agora sábado, uma hora da tarde aqui na nossa arena, uma final, a gente sabe que vai ser um jogo extremamente complicado, o Campo Morão é um time que soube aprender, sabe jogar a Liga Nacional, os jogadores, como eu falei, estão acostumados a decisões, tanto dentro quanto fora de casa, então a gente tem que estar preparado pra tudo, a gente sabe pontos fortes, pontos fracos, então a gente tem que estar pronto aí pra, pra qualquer ocasião, a gente saber lidar e sair do problema. retomando o assunto da Seleção Brasileira, a Seleção Brasileira vai jogar uma eliminatória agora e vocês não tiveram a chance de jogar a Copa América, o quanto isso foi prejudicial pra Seleção, se foi, e o que você acha que precisa melhorar nesse calendário, visto que tem muitos jogadores fora do país que só vem em data FIFA? É, agora a gente não vai poder mais chorar, né, o Mundial tá logo ali, o Joguero tem uma eliminatória, a gente vai tentar, acho que na data FIFA que é uma eliminatória, jogadores podem ser liberados antes, o Marquinhos vai tentar ao máximo escolher os jogadores aí próximo do Mundial pra conseguir, pelo menos, trabalhar nessa eliminatória, a gente sabe que eliminatória já é a Copa do Mundo, né, se a gente não conseguir a vaga e as seleções estão crescendo cada dia a mais, então a gente tem que estar preparado não só pra treinar, mas sim jogar e competir firme lá na eliminatória, isso que vai ser em Carla de Barbosa. Esse problema que teve no Chile foi complicado, a gente esperava ficar aí 15 dias, o Marquinhos ia ter bastante tempo pra trabalhar, pra ver algumas coisas que ele queria, a gente conseguiu fazer três amistosas ainda, nem com jogadores chegando em cima do jogo, mas a gente fez o que a gente podia, o Marquinhos fez o que podia, a gente tem que encontrar soluções aí pra seleção pra gente estar no melhor nível possível. O Vitor Duarte fala aqui sobre a formação de jovens atletas, você falou da outra vez na outra pergunta sobre essa formação nos clubes, mas como você enxerga também essa nova leva de jogadores que podem surgir pra servir a seleção brasileira no futuro, já que você está lá dentro? É, é uma geração nova, muito forte, a gente vê aí o nosso eleitor é o Leandro Nino, o Leozinho, então é uma geração que está vindo muito forte e a gente tem que tomar cuidado pra gente não perder muito cedo esses jogadores, porque tem jogadores novos aí que estão indo embora muito cedo pra times de segundo escalão lá fora. Tudo bem, tem o dinheiro, nossa moeda está desvalorizada, mas a gente tem que pensar um pouquinho nisso daí também antes de ir embora pra gente não se perder e quem sabe a gente apagar um pouco o seu nome e a sua visibilidade e a gente ficar longe de uma seleção, de um sonho maior. Eu queria que também você falasse da seleção, das categorias de base da seleção que nos últimos anos vem conquistando muito, tinha o trabalho do Renan que estava aqui como auxiliar aqui como treinador do Sub-20, como você vê esse trabalho sendo feito na base da seleção nos últimos anos conquistando muitos títulos e se firmando com campeonatos como a liga sul-americana disputa junto com o adulto, a importância de estar junto com o elenco adulto também. É, eu acho que é legal essa competição foi muito legal porque a gente estava mais junto com esses meninos do Sub-20, a gente trabalha com eles aqui no time, eu tento sempre estar junto com eles, às vezes o Ricardo chama algum jogador pra treinar com nós, é sempre legal mas a gente não tem contato com os outros times. Então foi legal, a gente tem muitos jogadores tanto no Corinthians aqui em Minas, a gente tem no Joinville, Carlos Barbosa agora que está mudando sua forma de pensar contratando um moleque da base, antes Barbosa era só moleque ali da região, eu acho que é muito legal isso daí, os clubes hoje segurando seu investimento passam em acreditar na base mais porque você consegue diminuir sua folha salarial com um moleque subindo da base, não ter o que pegar um cara contratando um cara mais forte, com mais idade e experiência. Então eu acho que está aí o futuro do futsal, está aí, a base vem forte, mas não podemos lembrar que os experientes fazem parte de ajudar a base, acho que é fundamental, não adianta você vir só um time de base que com certeza você não vai conseguir uma liga nacional, conseguir nada, você tem que sempre saber fazer esse jogo, esse meio campo para que quem suba da base também tenha uma tranquilidade de trabalhar. Se você sobe da base num time que só está apanhando, o cara provavelmente não vai conseguir fazer nada, agora se você sobe na base com um time que já está bem estruturado, que tem grandes jogadores, esse cara vai ser muito mais fácil de vingar. Na seleção brasileira existe uma troca de experiências entre o pessoal da base com o pessoal do elenco principal? Nessa competição foi uma das primeiras que eu tive isso, porque às vezes teve um jogador que distoou um pouquinho e levou para o adulto já, mas de ter 10 moleques junto aí foi a primeira, então essa liga sul-americana é uma competição legal, uma competição que ajuda esse processo, porque assim, o cara pode arrebentar no juvenil, mas no adulto ele não rende o que ele rendia, porque ele envolve muita coisa, força física, estrutura de jogo, muitas coisas, mas com certeza tendo essa fusão boa aí a molecada está vindo muito forte. E o que você, falando agora, voltando a falar do futsal em geral, o que você vislumbra com o futsal nos próximos anos? Mesmo você não colocando prazo na sua carreira em monte disso, mas o que você vislumbra com o futsal nos próximos anos, tanto em crescimento como nessa formação jogadores? Ah, eu penso que o futsal o meu sonho é ver um jogo da Liga Nacional na TV aberta. Meu sonho, acho que isso daí vai ser uma coisa que vai mudar o patamar do esporte dentro do país. Vamos ter novos ídolos, porque você vai estar numa TV aberta, as pessoas vão assistir. Eu acho que a última vez que teve numa TV aberta uma Liga Nacional foi a Rede TV, que foi a final da Liga 2006. Então, pô, é um horário nobre, todo mundo tem em casa, eu acho que os novos ídolos e pessoas serem mais conhecidas ainda no esporte e o nosso esporte passa por isso daí. Eu queria que você falasse mais também sobre essa formação de novos ídolos no futsal, que é uma coisa, é um tema recorrente, porém a gente... Nem forçado às vezes, Exatamente, a gente não vê acontecer e vê forçar uma situação e não durar mais que uma temporada muitas vezes e só pressiona um jogador aqui do... É, tem nos dois lados, tem um atleta que tem que saber assimilar quando é a verdade ou quando estão... Porque assim, todo mundo é craque, a gente tem tudo craque de... Pô, você vai qualquer Instagram, é craque, até no meio os caras se chamam de craque, pô, não sei dribar ninguém, sou craque, é diferente do negócio. Então, a gente tem que... Tanto o atleta, quem está perto do atleta tem que saber mudar isso e as pessoas tem que ter um pouquinho mais de calma, parece um... O cara faz um bom no jogo e os caras já querem forçar que ele seja o novo Falcão, o novo não sei o quê, porque esse cara vai arrebentar, aí já é seleção do cara e a torcida dele abraça essa ideia e quer que o cara está de qualquer jeito. Então, a gente tem que ter uma tranquilidade para saber aí moldar esse jogador, para ser um grande jogador e vencer no esporte. Pergunta do Victor Duarte, você pensa no futuro pós-carreira ser treinador, trabalhar com gestão, seguir no futsal? É, eu não parei, não sei se eu tenho esse perfil para treinador, gestão talvez possa ter, mas eu não parei para pensar ainda na minha sequência se vai ser no esporte ou não, mas o que eu puder ajudar até eu parar de jogar, eu vou fazer de tudo para o esporte. Tem a pergunta do Renan, se você jogou a Passa Brasil Sub-20 em 2003 no Rio e o que você lembrasse também a sua época de base? É, não tinha, porque assim, eu estudava, aí a noite nosso treino era de noite, das 11h às meia-noite e meia, uma hora da manhã, a gente corria nas ruas de São Bernardo na Campinas com o treinador de carro do lado, o Jefferson do carro do lado, então a gente não teve uma estrutura para isso, eu não vivi do esporte, eu fui viver do esporte com 20 anos de idade, eu trabalhava o dia inteiro no escritório, estudava e depois eu treino. Minha mãe pegava, deixava a falta da aula para ir atrás do meu sonho, então eu não tinha essa estrutura aqui, pô, hoje eu vejo a molecada aqui, é brincadeira, mora 3 no apartamento, 4 no apartamento, comida, van, pega, leva lá, volta aqui, então é uma estrutura que, pô, não tive isso, eu acho legal para caramba, tudo, a molecada tem que dar valor para isso, acima de tudo, porque não é fácil você vencer no esporte e depois em Santa Fé eu já tive uma estrutura melhor, a gente morava em uma casa com 15 caras, eu estou falando uma estrutura melhor que em Santa Fé, a gente morava em uma casa com 10 caras, 15 caras, com um banheiro, então mesmo assim, pô, já era uma estrutura melhor naquela época para mim, então a gente vê que a pasta das estruturas, os clubes também tem que valorizar isso, dar uma condição para os meninos vencerem e só pensar em jogar bola. E eu queria que você falasse também como que surgiu, como foi surgindo na sua carreira esse perfil de liderança ao longo da sua carreira, como que você foi sabendo lidar com essa cobrança, se tornando um líder dentro dos elencos que você trabalhou durante todos esses anos da sua carreira? Ah, isso daí acho que vem, né, por onde passa, acho que eu falei quem escolhe o líder não é só a comissão técnico e treinador, mas é assim também o grupo, o elenco, as pessoas, os atletas veem você, não é só ser capitão dentro de quadro, fora também, você tem que lutar pelo time, lutar por uma estrutura melhor, sempre brigando no bom sentido, sabendo entender o clube, então eu fico feliz de ter essa liderança, não é fácil, não é fácil ser capitão, é muito difícil, sua obrigação mora ainda, sua responsabilidade também, mas a gente é feliz aí e eu com certeza por onde passei, tive grandes amigos e fui respeitado pelos atletas. O Gustavo Castro perguntando, citando aqui o nome do Chimba, não, não estou citando o nome de ninguém, a gente está falando o nome da base, o Chimba é um grande jogador, está estourando esse ano aí na Liga Nacional pelo Pato, é um grande jogador, está fazendo uma grande liga, é um jogador diferente, jogador de um para um, muito rápido, um menino novo, então com certeza aí ele vai ter a chance dele na seleção, em outros clubes ou mesmo aí no Pato, ou quem sabe daqui a pouco até para o exterior, mas é um grande jogador. João Pedro Silveira perguntando o que você acha que se destaca mais na marcação, na finalização? É, eu como fixo tenho que saber de cara já marcar, fixo é o marcador principal do time, teoricamente, a gente sabe que hoje a marcação começa lá na frente, um pivô colocando o pé na bola, os nossos alas agredidos, mas acho que a marcação que fez chegar, eu cheguei e tudo, foi da minha finalização de longa e média distância. O Lucas Alexandre aqui falando sobre a mídia no futsal, e falando sobre a força que o futsal tem nas redes sociais, isso é uma coisa, a gente pode dizer que é recente, tem gente ainda que está começando a trabalhar com isso dentro dos clubes, e você acha que o que falta para atrair mais a empresa na modalidade, visto que tem empresas que ainda não sabem utilizar essa ferramenta que são as redes sociais e que aproxima tanto do torcedor. É, é fundamental, hoje o assessor de imprensa é no time, para o time de grande, para o time top de liga, tem que ter um cara forte, um cara que entenda isso, porque assim, a gente vai falar, nosso time faz muito evento com isso, a gente está sempre no YouTube, está sempre participando de canal, isso daí mostra a nossa cara, porque está todo mundo ali, é de graça, no YouTube hoje, a molecada que vem conhece mais o YouTube do que o Falcão, cara, hoje o YouTube está sendo um Falcão, o moleque que joga bola de 10, 11 anos, conhece o Fred, agora conhece o Falcão mais ainda, porque está entrando no YouTube, aí acaba surtindo aquele estalo no menino e quer ver o que o Falcão fazia, mas antes não tinha isso, então é complicado, a gente fica feliz, a gente fez uma ação com o Fred, que o Fred falou para nós que foi um dos maiores vídeos que teve repercussão, então, e foi um vídeo falando de Futsal, falando da essência, que é marcar, bater a falta aberta, bater o pênalti, então, é fundamental, hoje, o assessor de imprensa, as equipes investirem nisso para cada vez mais a cara do atleta, a cara do time, e a empresa que patrocina o time está no topo. Legal, tem mais alguma coisa que você gostaria de falar sobre o Futsal, sobre essa questão de informação? Eu acho que o nosso time é um time novo, ainda a gente tem que lembrar isso, tem seis anos apenas, a gente está, é fundamental um time permanecer, a gente sabe que a gente é montado para chegar entre os quatro, o nosso presidente fala isso, a gente tem que estar sempre entre os quatro, porque tantas vezes que a gente chega, uma hora a gente vai ganhar, e aqui não é fundamental isso, a gente foi campeão uma vez, com título de expressão do ano, a gente foi campeão desde quando eu estou aqui, então a gente tem que dar valor para a empresa que nos patrocina, dar valor para a nossa estrutura que a gente tem, a gente sabe que tem que melhorar algumas coisas, a gente briga por isso, eu como capitão, o nosso supervisor briga por isso, mas a gente sabe que não é fácil fazer o Futsal no Brasil, é difícil por causa disso, falta muito mais apoio de visibilidade, muito mais apoio, mas a gente tem grandes empresas, fico feliz que tem grandes patrocinadores apaixonados por esporte, que faz com que o esporte seja lembrado, e a gente consiga viver disso. Pergunta da Helena Souza, você acha que a provocação da torcida adversária vem porque gostariam de ter você no time, ou porque o Sorocaba em tão pouco tempo conquistou tanto e se tornou tão relevante no Futsal? A provocação é legal para caramba, porque é paixão, futebol eu vou e vim com paixão, futebol também é isso, por onde eu vou, as pessoas acabam o jogo, as crianças vêm tirar foto comigo, eu acho que é legal para caramba isso daí, sempre tem a torcida organizada, tem a... Pô, eu vou no Corinthians, que é mais pressão do que o Corinthians, as pessoas tiram foto comigo de respeito, então, por onde eu passei fui respeitado, talvez pelo meu jeito de jogar e me pôr dentro de quadro, as pessoas começam a tirar aquele... querer... Pô, vão perturbar o Rodrigo, mas eu estou tranquilo a respeito disso, tudo, teve vários lugares aí que acaba o jogo, a gente vai lá e tira foto e é o mais importante disso daí, é ver família dentro do ginásio. E aproveitando a coisa de torcida, no último jogo em Campo Morão aconteceu uma confusão no pós-jogo e quem não viu não entendeu o que aconteceu, se você gostaria de explicar, o que aconteceu. Ah, sempre tem... Porque assim, a gente, nosso time não trabalha com segurança, nosso time não leva segurança para ginásio nenhum, a gente vai e atende todo mundo e a gente vai se ajudando e vai embora. Em Campo Morão teve o problema que algumas pessoas, torcedores, acharam que o Leozinho desrespeitou a torcida porque ele tirou a camisa e comemorou o gol. O cara é bem... O cara é comemorar o gol, se ele não fizer nenhum gesto para a torcida, até se ele colocar a mão na orelha, cara, a gente está falando de bola, tem que parar de mimimi em comemoração de gol, pelo amor de Deus, cara. O cara é tirar a camisa eu acho até errado agora porque o patrocinador fica louco com nós, entendeu? Porque ele está ali no momento dele, mas, pô, qualquer coisinha, colocar a mão na orelha, o cara chega um gol, o cara o jogo todo, o cara faz um gol, você imagina a emoção do cara. Então, a gente tem que parar de mimimi, a torcida fala o que ela quer, ela escuta o que ela quer e o jogador fala qualquer coisa porque o jogador tem que ser punido. Então, não é assim. O que eu vi em Campo Morão é que na saída do jogo, alguns torcedores, poucos integrantes, já vou falar agora, Campo Morão foi excelente, a torcida anotou o ginásio, tinha muita família, muita criança, muitos moleques da base que eu vi lá com o caminho de Campo Morão tirando foto, foi sensacional, a equipe do Campo Morão acertou muito bem, comissão técnica, todo mundo. Três, quatro integrantes foram lá, queriam que o Leozinho se retratasse em um vídeo para eles, pedindo desculpa por ter comemorado o gol. Eu falei que ele não ia fazer isso, e aí começou aquele bate-boca, aquele bate-boca, aquele empurre-purre, até a gente chegar no nosso ônibus. Eu não falei mal do Paraná, eu falei que alguns torcedores do Paraná estão se exaltando por essa rivalidade que eles têm no Paraná, tem a torcida do Foz, tem a torcida do Pato, tem a torcida, um quer ser melhor que o outro, eu acho que na valentia vai ser, ninguém vai ser melhor que o outro, entendeu? Eu vou no Parque São Jorge e saio andando no meio da torcida da HV2, não tem esse negócio de pressão, aqui é muita pressão, é legal, o ginásio lotado, eu acho legal pra caramba. Eu botar uma pilha aqui, todo mundo falou assim, pô Rodrigo, agora todo jogo empato eles brincam comigo de 800 pessoas. Cara, eu botei pilha em vocês, como vocês botaram pilha em mim no jogo em todo. Eu coloquei aquilo lá porque no ginásio de Pato não cabe mais de mil pessoas, isso aí não tem jeito, não tem como falar pra mim que cabe 3 mil pessoas naquele ginásio que não cabe. Então eu botei uma pilha, eu não estou dizendo que Pato tem 800, o terceiro, Pato, a cidade toda é apaixonada por Pato, é uma cidade fantástica, é um clube fantástico, a gente não tem, vocês botam pilha em China, eu boto uma pilha e todo mundo fica ofendido, não é isso, o futsal está chato por causa disso aí, eu acho que vale isso, vale brincar, o pessoal do Pato lotou aqui hoje, falou besteira, falou não falou besteira, brincou comigo, não brincou comigo, cara, eu tenho o máximo respeito pro Lovardinho, eu joguei com ele, quando eu jogava em Santa Feu eu joguei contra ele, teve uma vez que a gente jogou contra, que era Pato Branco, então, cara, eu tenho carinho por todos os lugares onde eu vou, sou respeitado e eu respeito as pessoas, agora as pessoas não podem, tipo, por causa de uma briga, alguém falar, o Rodrigo falou mal, não falei mal do Paraná, não falei mal de ninguém, foi um enrosco que teve na saída do jogo, que alguns caras vieram pra cima do Leozinho e nós como mais experientes tínhamos que tomar a frente e abafar pro ônibus. Legal, o Rainan Teixeira perguntando o que ele pode fazer pra melhorar a marcação dele, se tem alguma dica pra passar pra quem tá, que joga na tua posição e tá começando no esporte? Ah, o mais legal, eu acho que a gente tem que fazer a leitura do atleta, tem que marcar o Lino, diferente do que eu marca o Léo, diferente do que eu marca o Charuto, então isso, no meio do jogo, você vai pegar você e vai ter que fazer a leitura daquele jogador, eu acho que o que falta hoje no esporte é um pouco de leitura, não é só fazer o que o treinador manda, não sei o que, você correr risco, acho que é interessante isso, ainda mais jogador que quer ser vencedor, correr o risco e fazer a leitura do jogo porque o jogo vem pra você. Legal, vamos encerrando aqui, acho que seria legal você fazer o último convite pra quem tá em Sorocaba e região, de vir aqui no jogo no sábado pra esses Magnus e Campo Morão, seria legal você fazer um convite pro pessoal. Antes eu vou responder a Renata aqui, achei legal o que ela escreveu aqui, tá vendo? Boa tarde, antes eu estava com uma imagem ruim de você, gosto de você como funcional, mas talvez não gostava como pessoa porque falou as coisas, sou de Campo Morão, concordo com você que o futsal está chato e perdeu a rivalidade. É uma rivalidade sadia, aquilo que eu falo, pô cara, é legal pra caramba vender o jogo, eu vou lá em pato, eu vendo o jogo, eu olho pra torcida, eu falo pra eles, eu posto um gol, eles brigam, eu acho que é legal, falta isso, falta um pouco mais de rivalidade sadia, não quero que vai jogar nós lá, uma briga, os caras de pato, nunca teve briga entre os atletas, nunca teve nenhuma briga entre os atletas, então, eu fico feliz. Tem muito, o Deguinho foi campeão com o nosso mundial aqui, respeito, o Johnny foi campeão com a seleção brasileira, então, são grandes jogadores que a gente já se enfrentou, o Rafinha que estava lá antes, o Felipinho que está lá, que foi campeão com o nosso, começou com o nosso aqui, então, a gente tem respeito ao máximo pela entidade, pelos dirigentes, a gente quer lembrar isso. Eu acho que é legal você também falar sobre, eu já tive a oportunidade de participar muito dos campeonatos como o Taça Brasil, como o Libertadores, que fica todo mundo na mesma cidade, no mesmo hotel, e quem é torcedor não tem essa oportunidade de ver os jogadores se confraternizando entre eles, e conversando. A Taça Brasil, mostra aí isso, a Taça Brasil, a gente vai ir jantar, acabar janto, ficar um cara do pato, conversando com o cara do Marcos, conversando com o cara do Corinthians, a gente tem amigo do Corinthians, e o maior rival nosso foi a utilização para o Corinthians. Então, o amor, é isso que eu falo, a paixão pela cidade, a paixão pelo clube, passa um pouco, às vezes, do controle, a gente tem que entender também o torcedor, a gente só não pode pegar e falar, eu vou pegar e agora vou odiar o Rodrigo, você não gosta do Rodrigo, você não tem problema nenhum, você paga teu ingresso, você vai lá, você quer xingar, você xinga, você não vai ser preso por isso, se eu xingar, ou se eu fazer alguma coisa, eu vou para o julgamento, mas você não, eu tenho que aceitar tudo isso. então vale uma pilha minha também, dando uma risada, dando uma piscada para o cara, eu acho que vale, isso aí vai partir do jogo que está ficando muito chato o futsal por causa disso aí. E também aproveitando uma pergunta que me surge aqui, você acha que também com tanta rivalidade sadia que tem no futsal, você acha que também falta a mídia perceber, quem faz a transição, perceber que pode trabalhar também esse lado, colocando, como você deu a ideia aqui, colocando para debater com os jogadores, você imagina que legal, vai jogar nós em Pato, coloca um torcedor, do Pato e eu, vamos conversar, vamos conversar, para nós vamos dar risada, eu tenho certeza que nós vamos dar risada juntos, então faz parte disso daí, faz parte, eu acho que falta isso também, puxar ele do jogo, também, quem sabe você não pode fazer isso no nosso canal, nós temos um canal, então, quem sabe é uma ideia, então, eu acho que é legal isso daí, faz parte disso daí, eu estou ficando extensa aí, está ficando muito grande, então, vou mandar um abraço pessoal, obrigado quem veio aí, nesse sábado, uma hora da tarde, tem a grande decisão, nós e Campo Mourão, aqui em Sorocaba, pessoal da região, vem para cá, lote nossa arena, quem não puder, assiste no canal Campeão, uma hora, com certeza aí, vai ser um grande jogo, e que vença o melhor, com muita catimba, com muita risada, com muita alegria, com muita comemoração de gol, que faz parte do esporte, valeu! E aí, o que vocês vão ver? o que vocês vão ver? o que vocês vão ver?